Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai aprender agora como utilizar essa estrutura pronta no meu personagem. Ok, eu vou religar o meu personagem aqui, que eu tinha na aula passada escondido ele. Primeiro problema que você já percebe, o personagem está sobrepondo a estrutura do esqueleto, ok? Então não esqueçam de ativar o raio-x do esqueleto, lembrando que o raio-x ele fica no menu data, opção raio-x. Além disso também, é importante já salientar que esse esqueleto aqui, ele tem espelhamento se você quiser. Por padrão, não vem ativado, mas você vem aqui na opção options e ativa o espelho no x, beleza? Agora eu vou novamente aparecer com o meu personagem. Tá, a primeira coisa que você percebe é que há uma desproporção de tamanho, ok? O meu esqueleto é bem menor que o meu personagem, ok? Eu tenho duas opções para começar a ajustar. A primeira opção seria eu reduzir o tamanho do personagem, ou a segunda opção é eu aumentar o tamanho do esqueleto, ok? Eu já tive alguns problemas às vezes quando eu aumentei o tamanho do esqueleto, então eu sempre prefiro reduzir o tamanho do personagem, ok? É uma opção minha, ok, que eu faço, mas eu vou então reduzir o tamanho do personagem. Para reduzir o tamanho do personagem, basta eu apertar a tecla S, né? A tecla S ele vai escalar o personagem, ok? Vou pressionar então a tecla S, até ele ficar num tamanho aqui próximo. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer então agora, eu vou transladar o meu personagem no eixo Z para cima, ok? Ele ainda está um pouco maior que a estrutura. Então novamente eu vou dar mais uma escala, ok? Mais uma escala, ok? Então, aí ó, ele já está ficando um pouco próximo ao que a gente quer, ó. Então agora, ó, olhando de lado, vamos ver. O pé dele não dá para ficar perfeitamente alinhado, tá? Porque o pé dele ele tem uma leve inclinação, tá? Ele tem uma leve inclinação para baixo, mas não precisa ficar perfeitamente alinhado, ok? Tá, então aqui dá para perceber, ó, que ele já ficou com um alinhamento legal. Geralmente a gente alinha o quê? Geralmente pelo tamanho do peitoral. Então, por exemplo, o peitoral dele está mais ou menos, onde seria mais ou menos, eu geralmente alinho usando essa região aqui, ó, ok? Geralmente usando essa região. Então, quer dizer, está quase bom. Daria se eu desse uma escaladinha um pouquinho menor. Então se eu pegar, dá uma, um pouquinho, uma escalada um pouco menor. Aí, ó, aí para mim está legal, ó. Lógico, ele não ficou perfeito, mas geralmente eu prefiro, ó. Você percebe que o osso da clavícula dele, a clavícula do esqueleto, está bem aliado com a clavícula do personagem, ok? Tá. De cara, você já percebe que você tem um problema para ajustar, né, ó. Ajustado o tamanho, agora o que eu vou fazer? Tá, uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou memorizar esse, o tamanho do personagem como sendo o tamanho dele agora. Tá, como isso? Quando você aperta a tecla N, você vai ver que o personagem, ó, a localização dele mudou. Ele está no eixo Z. A rotação não mexeu. E a escala dele, ó, ele está 0.33. Ou seja, quer dizer que ele está praticamente um terço do tamanho original dele. Quase, um terço. 0.33 daria um terço do tamanho original que ele era. É, se você deixar essas informações aqui, às vezes dá erro no cálculo do script do Rigify, ok? Então o que eu vou fazer? Com o personagem selecionado, vou apertar a tecla Ctrl A. E vou aplicar a localização. Você vai perceber, ó, que mudou a localização tudo pra 0, ó. A localização do personagem, ó, foi pro centro do mundo, ó. Foi pro centro, ok? Mesma coisa eu vou fazer com a rotação. Apesar que a rotação já está zerada, mas só pra ter certeza. Rotação, 0. E Ctrl A, vou aplicar a escala, ok? Aí a escala você vai perceber que vai tudo pra 1. O que que é esse 1? 1, fator de multiplicação 1, é igual você multiplicar o número por 1. Quer dizer que o número não muda. Então quando você tem escala 1, quer dizer que agora esse é o tamanho do personagem, ok? O esqueleto também tá, ó. Então perceba que o meu personagem tá tudo zerado na localização. O esqueleto também. O meu personagem na rotação está tudo 0. O meu esqueleto também. E a minha escala também tá 1. E o meu esqueleto também tá tudo 1. Então agora eu posso começar a fazer os ajustes, ok? Geralmente se você não ajusta esse tamanho do personagem e o tamanho do esqueleto pra ele ficar com essas proporções, quando você for rodar os scripts automáticos depois, ele pode fazer um erro de cálculo. Porque na verdade depois é um software feito em Python que vai fazer pra mim o rigging automático. Ou seja, vai fazer a estrutura de esqueletos e controladores automática, ok? Tá, então façam esse ajuste. Agora então na próxima aula a gente vai começar a ajustar o esqueleto no personagem. Beleza então pessoal, é isso. Abraços, até a próxima aula.